Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará, o Supremo Magno Som. Vamos começar assim no Bar do Mal do Gordinho! Feliz Ano Novo, um feliz 2022! E aí, Charles, um abraço pra você, meu irmão! Dizem Henrique Absoluto! Família Papachana, um abraço, hein? Vamos lá! É o Supremo Magno Som Vem cá, meu Supremo! Vem cá, meu Supremo! Vem cá! Supremo, Supremo! Vem cá, minha estrela, houve uma estrela Vem cá, com luna e estrela Arco de mim, cumbia, o canotornal Arco de mim, cumbia, o canotornal Não faz falta o vinho, vá bailar Muita foco vela, vá bailar Na luna e as estrela Meu parceiro DJ Mil Graus, daqui a pouquinho vai detonar Vora Mil Graus! Toda luz ará Esta noite é estreia, com luna e estreia A ritmo de mi cumbia, cumbia notornal A ritmo de mi cumbia, cumbia notornal No hace falta el vino, ni tampoco vela La luna e las estrellas nos aluzaran La luna e las estrellas nos aluzaran Sopraqueceu o Supremo! É o Supremo Magnusson Supremo Magnusson Supremo Magnusson Próximo dia 9 Aniversário do DJ Magno Na quadra da prefeita Príncipe Nego Retrô E o nosso Supremo Magnusson Ketona, Henrique Deixa comigo DJ Claudinho O DJ Marajoara Que o Pará conhece O nosso parceiro Bigorrinho Lá no Vero Peus Ele é a primeira dama No Bigorrinho Aquele abraço, garoto Logo Márcio Meu parceiro DJ Mil Graus Homem é bom Bora Mil Graus Homem é bom Hit Homem é bom efe a lanter efe a lanter efe a lanter Efe a lanter Música DJ Claudinho O DJ Marajoada Luxo Tecnologia e sofisticação Esse é o Supremo MagnoSol Bora começar o baile do Supremo Música E aí? Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher Meu açoite só se faz presente se ela quiser Um amor confortado é tão bom Um amor mais ousado é demais Afinal entre quatro paredes de tudo se faz O mais fruto dos homens bambeia nos laços do amor E na época o mil grau Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor Na época, filho Por outro lado a ver a mulher É domada e se entrega ao prazer Viva e goza o que ele de bom Vem pra lhe oferecer Supremo Supremo E na época É gostoso demais esses momentos Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo Se a emoção bater forte dentro do seu peito Não se intimide, se abra, é seu direito E na época A vida é bela, mas passa depressa Se envolva, se entregue Vai ser como outra logo a maçã E aí, Bardovaldo! A vida é bela, mas passa depressa Se envolva, se entregue Vai ser como outra logo a maçã Eu sou seu fã DJ Henrique E chegou o baile do Supremo Você nasceu Da união de dois corpos Sedentos de amor Deus atendeu ao pedido nosso Você veio Podificar o nosso amor Deixei o nosso lar Com perfume de flor E o nome dela! Raninha Você é o nosso anjo És A nossa canção E o quê? E onde quer que eu vá Estará sempre em meu coração Rana Uou, 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 rana Rana Uou, 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 minha rana Com você aprendi Ter um amor sem fim Ora que vai se apego no clima Rana Uou, 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 nossa rana Quero ter você Pra sempre junto de mim Se liga galera A primeira carreta da saudade chegou Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava Eiei, 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 eiei A saia cada vez mais menina Subia a minha tensão E numa festa de arronda Eu te dei meu coração Ciume de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciume de você ainda tenho Olha só O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ora que é o baile do Supremo Família Papachana Valeu, viu Um abraço Acabou com a moda Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar E o que? De que vale tudo isso Se você não me amar Olha só Ciume de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciume de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar A saudade tem uma nova marca Supremo Magno Som Vai, vai Amo a beleza dos teus olhos Amo o teu jeitinho encantador Amo esse teu lindo sorriso Esse charro, essa beleza Que aumenta o meu amor Absoluto DJ Henrique Absoluto Amo a luz que brilha em seu olhar Amo o teu jeitinho delicado Que me deixa apaixonado Com vontade de cantar E essa mulher o que que ela é Mas você é Muito tímida Tímida Muito tímida Tímida, tímida DJ Estambulca Um abraço DJ Mas você é Ao lado direito Muito tímida Tímida Muito tímida Tímida, tímida Muito tímida Meu amor E a família vai recordando Réveillon do Mar do Valdo É o nosso supremo Vamos lá Vai Henrique Amo a sua sensibilidade Adoro o sabor do seu batom Amo essa pele tão macia Esse corpo que arrepia Quando sente a minha mão Mas você é Muito tímida Tímida Muito tímida Tímida, tímida Muito tímida Meu amor Bora Valdo A família chegando De detalhe Balde de cerveja Só 20 reais Oi E a gente Qualquer cerveja Né Valdo Parece Que o mundo Foi feito Só de paz E eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu És a coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus E a saudade E a família Vai chegando No Réveillon No Mar do Valdo E o Henrique Vai metendo ficha É amor sem fim E a gente Vai Parece Que o mundo Foi feito Só de paz E eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu És a coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor A cada terceira vez É amor sem fim Meu bem Deixa eu te beijar Eu Eu só quero amar Supremo Supremo Mais uma vez Bora meu Supremo Você Deu vida para mim Eu te quero mesmo assim Sempre só nos dois Olha só E ela vai falar Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Pergunta de novo Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Seguro supremo, meu irmão Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração Vamos lá O dia a dia conseguiu Embraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho Os brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Supremo Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim E a família vai chegando Já quer Pra começar Aqui no Réveillon No Bar do Maldo Vamos resolver Nossos problemas Vamos conversar Ir ao cinema Tudo voltará Ao seu mundo E aí DJ Samburga Quero reencontrar No mundo ausente Ao lado direito No passado Sinto presente Procuro com você Felicidade Fala Xion O dia a dia conseguiu Embraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho Os brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance E ela vai te iludir e dizer Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim E ela vai te dizer Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Já nunca vi Tanta lábia Essa mulher É uma coisa séria Amor é traição e deu Pois sempre, sempre quis me perder Uma coisa vou dizer Supremo Magno Som O teu sorriso Eu até Fiquei confuso Com a história que contaste E foi tudo sem querer Uma coisa vou dizer DJ Henrique Absoluto O da verdade É tão imenso Deve as três O caminho O da verdade É um desengano De um falso amor Ao lembrar que tu Me deixaste assim Sem ao menos Me dizer a E foi Foi tanto que Já me perdeu Vai dançando O caminho O da verdade É um imenso Deve as três O caminho O da verdade É um desengano De um falso amor Ao lembrar que tu Me deixaste assim Sem ao menos Me dizer Adeus Foi tanto que Já me perdeu Supremo Magno Som O som da humildade Olha que o Supremo Chegou Se eu te salvava O mundo sobre mim O sussurrar No meu ouvido O filho Ela se pôs ao sol Uma deusa Eu vi Eu não consigo mais Viver longe de ti Não há Um lugar pra nós Não há Um mundo feito Uma DJ Henrique Um jogo frágil Sei Ela me envolveu Agora eu tento ser O que eu já fui Vamos lá No jogo frágil Sei Que ela me envolveu Agora eu tento ser O que eu já fui Não há Um lugar pra nós Próximo domingo Dia 9 Aniversário do DJ Magno Na quadra da prefeita No Goma Supremo Magno Som E o Príncipe Negro Retro Já faz um bom tempo Que você não olha mais Para as coisas boas Para as coisas boas que eu faço Pois qualquer coisinha É motivo pra falar Que sempre eu estou errado E o que? Não consigo entender Esse mau humor Se tudo que eu faço É pra agradar Mas você não quer saber Não quer saber Você não liga Não liga E me deixa falando Com as paredes Mas você não liga Não liga E não quer nem saber Qualquer dia desses Eu desisto de você No meu sentimento Você não dá valor Mas só que nunca Me deixa ir embora Diz pra mim Que amor é esse Que você sente por mim É hora da gente mudar Essa história Vai dizer pra ela Não consigo entender Esse mau humor Se tudo que eu faço É pra agradar Mas você não quer saber Não quer saber Você não liga Não liga E me deixa falando Com as paredes E o que? Você não liga Não liga E não quer nem saber Qualquer dia desses Eu desisto de você Você não quer saber Você não quer saber Você não liga Pro alto uma paixão Talvez um dia Volte a te encontrar Bem sei Queria te amar Te liga no som Me lembrei Me lembrei Do primeiro beijinho No colégio que te dei Namorei O gatinho mais lindo Do corsinho de inglês Lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar Em qualquer lugar Seu telefone Endereço Não consigo te encontrar Agora vou te esperar Eu desperdicei no mundo Aquilo que um dia me fez sorrir Tentar sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar Te reconquistar Segura a sequência Vamos lá E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrir Sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Olha que a gente vai detonando Reveillon do Mar do Valdo E o nosso supremo chegando E o Henrique vai tocando pra você E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo É o supremo Magno som Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu Não estava nem aí E agora Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Quem é? Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Chega mais um, Martinho Bora, meu supremo Diga a ela que eu Cedo voltei Supremo Que no meu caminho Supremo Ninguém não arrisquei Entre vinho e uva DJ Henrique Se faz amor Onde o forte é fraco Gêmeo sem sentir Vamos lá Escravo do amor Escravo do amor Olha que o supremo vai tocando as melhores pra você Você pertence a mim Você pertence a mim Não tente negar A você eu me entreguei Não pude evitar Escravo do amor Sim, eu sei Como você se sente Você é escravo também Escravo do amor Escravo do amor Escravo do amor Nananananana Estravo do amor Estravo do amor Meu bem Eu sei Somos esclavos do amor Sim, eu sei Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia você solteirás Enquanto você falou E o que? Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou E ela vai dizer Não quero mais saber De um outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que não escute alguém Oh, meu amor Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia você solteirás Enquanto você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Não quero mais saber De um outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que não escute de alguém Oh, meu amor E a família vai chegando aqui No Bar do Valdo E o Henrique vai metendo Um ficha, meu irmão Tá só no comecinho Muita coisa pra rolar Vai, meu supremo Vamos lá, gordinho You just know That I love you Every time You just live in my dreams Oh, baby You live in my heart A família papachana Aquele abraço, meu irmão And I know You never care A joke about me But all the same I need you, baby I love you anyway Vai, não, chego Que o Supremo chegou Sei que as rosas vão florir Enfatizar e colorir Nossos sonhos de ilusão Meus caminhos e o meu sol Serão os seus Diga-me, gente, tem aí logo Se você me ama, diz Ah, ah, ah Vão te amar Vão te amar sem te ferir Céu e mar vão colorir Nossos sonhos de ilusão Meus carinhos, corpo e beijos Serão os seus Diga-me, gente, tem aí logo E se você me ama Que se você me ama, please Ai, caralho Vai dançando a guerra Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor Vai, vai Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama E aí, como é que é? Vamos nessa! E os planos Você me lembra Vamos nessa, me saludo Começando aqui no Barro do Val Daquela qualidade pra galera Eu quero ir E a gente tocando Eu vou ser Não me deixe aqui Sem o seu amor E aí? Por favor Fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Eu quero ir Toca, me saludo Toca, garoto Então fica Eu quero ir Então fica Muito obrigado pelo carinho De vocês aqui Esse convite E a gente vai tocando pra galera DJ Riga, me saludo Tá difícil Já já tem o grau Lohan e Araújo Lohan e Araújo Alô, senhor Simplesmente romântico E tá mandando esse olhinho Porque não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Já já tem meu parceiro DJ Milgrão E isto já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá É o pelô do DJ Do homem sincero Quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem Quedo, quero, papai Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Dia nove Vamos estar na quadra da prefeita Você quer ver eu trair meu bem Adversário do DJ que todo mundo gosta Adversário do DJ Magno Príncipe Negro Retro E o nosso Supremo Magno E o nosso Supremo Magno Som Vem, 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 vem na pegada do Gordinho Supremo Supremo Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Como? Num lugar sem sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar E aí, neném? Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz DJ Istambuca Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Alô senhor Simplesmente romântico Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sem sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar E aí, minha filha Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil Pra mim aceitar o fim do morso Supremo Vamos lá O Supremo chegou no Bar do Valdo Seu mal me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Daqui a pouco Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Se liga galera A primeira carreta da saudade chegou Supremo Magno Som Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs Que vai lembrar dos meus beijos Que vai lembrar dos meus beijos todo dia